Agora uma notícia bacana, pesquisadores da Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo, começaram a testar em humanos o primeiro soro do mundo para neutralizar o veneno da abelha. As picadas de abelha matam, em média, 50 pessoas por ano aqui no Brasil. O Roberto e a Camila moram neste sítio, em Avaré, no interior de São Paulo. No ano passado, eles foram atacados por um enxame de abelhas. A Camila levou mais de 400 picadas. A sensação é da mesma coisa, de você estar levando um monte de agulhada ao mesmo tempo. Os casos mais graves acontecem quando as pessoas são atacadas por muitas abelhas. Algo em torno de 100 a 200 picadas. Nesses casos, o volume do veneno é tão grande que é capaz de destruir os músculos e os rins, por exemplo. E é aí que entra o soro, justamente para cortar o efeito do veneno da abelha. Foi o caso da Camila. Ela precisou ser levada às pressas para o hospital e foi a primeira brasileira a receber uma dose do soro contra o veneno da abelha. Ele age bloqueando, neutralizando o veneno. Ele é um antídoto contra o veneno da abelha. O antídoto é feito a partir do próprio veneno da abelha. Uma plataforma é instalada na saída das colmeias. Quando a abelha passa por ela, recebe uma pequena descarga elétrica, capaz de fazer com que ela contraia a musculatura e libere o veneno. Nesse processo, ela só toma esse choque e ocorre liberação de parte do veneno do reservatório. O soro teve bons resultados no laboratório e agora vai ser testado em 20 pessoas. O teste é importante para avaliar os efeitos colaterais. Cinco pacientes já receberam o antídoto. Nos cinco pacientes, não houve efeito colateral moderado ou grave. Então, o soro parece realmente muito seguro. Os pouquíssimos eventos adversos que nós tivemos foram bem leves. Na próxima etapa, o soro vai ser aplicado em um número maior de pacientes em diferentes regiões do país. A expectativa é de que em cinco anos ele esteja disponível em todos os hospitais do Brasil. Para mim, é um tremendo avanço para a medicina, porque nós, seres humanos, sempre achamos que com a gente nunca vai acontecer. Quando o ataque é maciço, em geral, o indivíduo morre em horas. Para você ter um antídoto específico para isso, eu acho, no meu ponto de vista, que é um tremendo avanço para a medicina. Pode salvar vidas, né? Esse soro está sendo produzido pela Unesp, em parceria com o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro.